Olá a todos, bem-vindos ao Magical English Life e no vídeo de hoje você vai descobrir qual aplicativo é o melhor para você estudar inglês, Lyrics Training ou Music Match? Você quer saber qual deles é o melhor? Então fica ligado que o vídeo começa agora! Para saber qual desses aplicativos é o verdadeiro vencedor, a gente precisa estabelecer alguns critérios aqui, ok? Então o primeiro é curva de aprendizado, o segundo nível de imersão no inglês, três recursos disponíveis e o quarto o preço de cada um deles. Então vamos lá, curva de aprendizado. No Music Match, depois que você instala o aplicativo e acaba se cadastrando, basta você escolher o player de música que você usa, como Spotify, Deezer, YouTube Music, etc. E pronto, as letras já vão estar na tela. O Lyrics Training, depois que você baixa e se cadastra no aplicativo, você precisa escolher uma música, o seu nível de inglês para que você possa fazer a atividade proposta ali. E depois disso, você tem que escolher se você quer escrever a palavra que está faltando ou fazer um exercício de múltipla escolha. Ou se você precisa de um tempo maior de aprendizado para você saber mexer no aplicativo. Então, pensando nisso, em curva de aprendizado, o Music Match ganha por ele ser mais simples e mais fácil de usar. Dois, nível de imersão de inglês. Aqui, ambos os apps permitem que você ouça e pratique inglês, seja falando ou repetindo, marcando a opção correta em listening, etc. Então, nesse caso, os dois ganham ponto. O três, recursos disponíveis no aplicativo. No Music Match, você sincroniza as letras com o seu player de música favorito, para você cantar e acompanhar junto, ou você anotar e pronto. Você precisa ter uma certa disposição para você acrescentar alguma função a mais que esse aplicativo te dê. Já no Lyrics Training, você tem a função autocompletar, você tem a opção múltipla escolha e a função karaokê já embutida dentro do aplicativo. Fora que você ainda pode compartilhar a sua pontuação com seus amigos, além de você mesmo montar a música que os seus amigos vão completar, escolhendo o nível para cada um deles. Ou seja, você tem o maior número de possibilidades usando o Lyrics Training do que o Music Match. Então, nesse caso, ponto para o Lyrics Training por ele trazer mais recursos do que o próprio Music Match. Agora, esse aqui é o critério de desempate. É o preço que cada um deles custa. Não estou dizendo que eles dois você precisa pagar para obter todas as funções. Na verdade, os dois aplicativos são gratuitos. Agora, se você quiser utilizar ele por um maior número de tempo, e integrar cada um deles na sua rotina de estudo do inglês, aí, algumas funções passam a ser pagas. Então, o Music Match, ele custa R$ 25,49 anualmente. Então, você só paga ele uma vez ao ano, para que você tenha a função karaokê, e não tenha limitações pela quantidade de músicas e letras e traduções que você utiliza. Já o Lyrics Training, ele custa R$ 16,90 por mês, ou R$ 100,00 por ano, para você ter todas aquelas funções que eu falei anteriormente. O Lyrics Training, ele acaba trazendo mais opções, mais oportunidades, e ainda por cima, por um custo mensal menor. E mesmo você pagando R$ 100,00 por ano, ele acaba valendo a pena quando você coloca isso num longo prazo, pela quantidade de coisas que ele tem disponível. Então, nesse caso, o Lyrics Training, ele ganha, e ele acaba sendo o nosso grande vencedor da disputa. E aí, gostou do aplicativo que saiu? Qual deles você usa mais? Music Match ou Lyrics Training? Deixa aqui embaixo nos comentários qual desses dois você utiliza mais. Você utiliza um outro aplicativo bacana, legal, que você quer compartilhar com todo mundo? Comenta aqui embaixo também, porque quem sabe não vira um vídeo aqui da Medical English Life a respeito de aplicativos. Ok? Guys, thank you so much, and see you real soon. Bye bye! Music Music Legenda Adriana Zanotto